Olá pessoal, para aqueles que gostam de usar Linux para compilar códigos e etc, abrir programas, pode utilizar o WSL, que é o Windows Subsystem Linux, que é a instalação do Linux dentro do próprio Windows 10. E é muito simples, o Visual Studio Code, ele está disponível, livre, para Windows, Linux e Mac. Então, basta baixar, instalar, seguir essas instruções aqui de como habilitar o subsistema Linux no Windows. E, quando ele é instalado, ele se torna somente executável em linha de código. Para que você possa ter um ambiente mais amigável de edição, você pode editar no subsistema Linux, utilizando o Visual Studio Code instalado no Windows. Para isso, basta instalar esse aplicativo aqui, Remote SSH, que vai disponibilizar que o Visual Studio Code que está no Windows possa abrir arquivos no subsistema Linux. Para fazer isso, é muito simples. Basta ir aqui no prompt do DOS, digitar WSL. Aí, aqui, já sublogou dentro do subsistema Linux. Então, aqui você pode ter todos os comandos do Linux. E aí, eu vou na parte lá que eu quero ver o código. CD, por exemplo, HelloPy. Então, eu quero ver esse código aqui, HelloPy. Então, o que é que eu faço? Eu posso, simplesmente, depois de instalar a extensão Remote SSH, digitar Code espaço ponto. E aí, ele vai abrir o Visual Code, Visual Studio Code, com o programa. E aí, eu posso editar. Então, eu vou aqui chamar HelloFrontOS USB 2. Vou salvar e vou compilar. Pronto, foi compilado. E aqui veio a resposta. Então, aqui você tem uma interface mais amigável, que você pode, inclusive, configurar nos settings, qual é o tipo de aparência que você quer dar para o plano de fundo. E etc. Além de instalar o Remote SSH, eu posso instalar o desenvolvimento remoto, que já vem com containers também embutido. E dessa forma, basta eu ir aqui em instalar e abrir no próprio Visual Code. E ele, como eu já instalei, ele abre essa aba e abre um terminal no Visual Code. Como eu já instalei anteriormente o Apache e o PHP, eu tenho aqui essa pasta, HTML, eu dou um list aqui. Só tem um arquivo. Eu vou me logar como superusuário. e aí eu vou criar uma pasta chamada Hello. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado test.php e aí eu criei um arquivo test. Vou colocar aqui um código bem simples de exemplo. vou salvar. Eu vou rodar aqui o Apache para poder o status dele aqui ele não está rodando. Eu vou colocar aqui start rodar o Apache ver o status dele. Está funcionando. Então eu posso ver por aqui a saída do código. php teste está aqui um oi eu posso acessar aqui a página também o rl hello teste ponto php e aí está aqui o oi então eu posso editar no próprio no próprio console terminal aqui do Visual Studio Code. bem pessoal é isso um abraço oi oi é isso oi e oi